Desencanta-me, desencanta companheiro, uma ideia, um assovio, já é tudo o meu terreno. Tua generosidade é o berço da melodia, fortalece a amizade, acontece a parceria. Desencanta-me, desencanta companheiro, uma ideia, um assovio, já é tudo o meu terreno. Tua generosidade é o berço da melodia, fortalece a amizade, acontece a parceria. Tem um rede que se desce, sem pressa e sem harmonia, parceria quando cresce, se alimenta do que cria. Tua generosidade é o berço da melodia, com a ideia, um assovio, já é tudo o meu terreno. Tua generosidade é o berço da melodia, fortalece a amizade, acontece a parceria. Entrar nesta trama, quem ama se desafia, quando o morte acende a chama, é que a noite vira dia. Tua generosidade é o berço da melodia, com a ideia, com a ideia, um assovio, já é tudo o meu terreno. Tua generosidade é o berço da melodia, fortalece a amizade, acontece a parceria. Tua generosidade é o berço da melodia, com a ideia, 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 com a ideia. Tua generosidade é o berço da melodia, com a ideia, com a ideia, com a ideia, um assovio, já é tudo o meu terreno. Tua generosidade é o berço da melodia, com a ideia, com a ideia, com a ideia, com a ideia, um assovio, já é tudo o meu terreno. Tua generosidade é o berço da melodia, fortalece a amizade, acontece a parceria. Acontece a amizade, acontece a parceria Acontece a amizade, acontece a parceria De qualquer maneira, meu amor, eu peço De qualquer maneira, nem nada eu vou salvar De qualquer maneira, meu amor, eu peço De qualquer maneira, nem nada eu vou salvar Com os olhos rasos lá, com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa, com sendo a mágoa tão curta Que é bamba, não vamos ver, amor, convicção De qualquer maneira, nem nada eu vou salvar De qualquer maneira, meu amor, eu peço De qualquer maneira, nem nada eu vou salvar E o sol já não brilha E o sol já não brilha Uma imacação, uma sandália esquecida no terreiro vazio Uma vela se apaga no piso e chega de pó Uma mosca se enjora, há mau cheiro na bala Quando chuva na mesa, toalha que limpa a cara Se é pra falar metade das coisas, a tristeza da vida No peito a tristeza que dói Assim eu levo o meu canto Assim eu levo o meu canto, sangrado em desencanto E se me apego pra vida, é hora de tudo espanto E o sol já não brilha As cores sem perfume Natureza aos dentes Uma beijira fora, oh Uma beijira fora, uma beijira fora Um pandeiro calado, um cavalo quebrado Um apito em tupico, um surto sem marcação Uma sandália esquecida num terreiro vazio Uma vela se apaga num pire cheio de pó Uma mosca enjoa, há mau cheiro na vala Pão sujo na mesa, a toalha que limpa a cara Se é pra falar a verdade das coisas tristes da vida No peito a tristeza que dói Assim eu levo meu canto, sangrado e desencanto E se minha letra pra vida é obra de puro espanto